Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Elisa, chefe de cozinha, defensora da alimentação saudável e também sou mãe, a mãe do Vicente. Tô aqui pra ensinar receitas práticas, saborosas, saudáveis e nutritivas pra turbinar a alimentação do seu filho. Hoje vou fazer duas papinhas, uma de pera e uma de abóbora. Vamos começar? Lembrando que é recomendado dar amamentação exclusiva até os 6 meses de idade, que nem sempre é possível, mas você pode amamentar até os 2 anos de idade. E essas papinhas são receitas nutritivas complementares, porque o leite materno é o melhor alimento pro nosso filho. Então a gente vai começar com a pera, que é um alimento de sabor suave, depois de cozidinha fica bem macia e é rica em vitamina A, vitamina C e ácido fólico. É muito importante nessa fase a gente não obrigar o bebê a comer tudo. A gente tem que ter muita calma, muita paciência, porque a gente tá oferecendo pequenas degustações. Imagina só, o bebê saiu do peito ou da fórmula e começa a sentir novos sabores. Então a primeira reação dele, o que que é? Botar pra fora. E não é porque ele não tá gostando, é porque simplesmente ele não conhece esse alimento. Papinha de pera pronta já pode servir. E agora eu vou fazer uma papinha de abóbora. A abóbora é excelente, ela tem vitamina A, vitaminas do complexo B, cálcio, fibras e contém magnésio, que é essencial pra funções bioquímicas do bebê. Então essa receita é super fácil de fazer, a gente vai cortar a abóbora e assar. Vamos começar. E tá pronta a papinha de abóbora. Hoje você aprendeu a fazer duas papinhas, uma de pera e uma de abóbora. Viu que uma boa alimentação não tem nenhum mistério? O importante é evitar comidas industrializadas e comer comida de verdade. É assim que se começa a comer bem. Um beijo. Ah, e entra lá no nosso canal Receita GNT, inscreva-se e comente. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.